Gente, eu vou fazer um comentário com vocês sobre retração de seiva de alguma das plantas. Agora eu vou passar uma dica bem legal para vocês. Olha só, essa aqui é a Casa Imperial. Ela e essa aqui é a Leucena. Mais outra Flamboyant. Vou falar uma por uma. Mais a Casa Imperial. É, também Ficus Benjamina. Vamos falar uma de cada um. A Jacarandá, eu trabalhando com ela desse semente, eu descobri que ela aceita a pauta drástica em qualquer situação. Ela é muito boa, muito forte. Não tem esse negócio de retração de seiva. Já a Leucena, como o Piteco, como a Casa Imperial, a Flamboyant. Olha, para mim chegar a esse nível, para fazer a poda radical, para mim criar brotos embaixo, eu primeiro esperei ela ficar bem com o tronco mais razoável. Já, mas eu sei que ela consegue, ela consegue criar brotações quando está com galho lenhoso. E na hora de fazer a poda, por exemplo, a Flamboyant Mirim. Se você fizer a poda onde você quer, você tem que fazer pelo menos uma bem distante, um pouco mais acima de onde você quer, por causa da retração de seiva. Aí o galho vai secar até onde tem uma brotação ou as folhas. E a mesma coisa acontece com Ficus Benjamina, com a Caça Imperial, com a Leucena. Então, quando for fazer as podas, façam sempre um pouco acima de onde você quer. A Caça Imperial, ela demora para engrossar os troncos. Dá uma olhada, que eu aproveitar a... não, dá uma olhadinha. É, tem que esperar um pouco. Eu vou esperar um pouco para me fazer as podas radicals, mais para frente, fazer até o porquê. Porque eu não estou achando legal fazer agora, na Caça Imperial. Vou esperar, então, ela crescer e engrossar mais o tronco para fazer os outros procedimentos. Fazer o porquê. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, para ter cuidado na hora de fazer as podas, tá bom? Então tá, boa tarde para vocês. Até o próximo vídeo.